Do lado de fora do posto, mato, lixo e papelões utilizados para garantir vaga na fila durante a madrugada Atitude que expõe as pessoas ao perigo A dona de casa, Odilena Silva, 65 anos, diz que está tentando pela quarta vez marcar uma consulta Ela acredita que o posto de saúde seja pequeno para o número de pessoas que procuram atendimento Mas elogia a atenção dada pelos funcionários É pouca demanda de médicos, né, aqui, porque às vezes a gente vem e não tem ficha Não pelos enfermeiros, pelas pessoas que trabalham aqui, atendem a gente muito bem Pelo menos as vezes que eu venho aqui eu sou bem atendida Só já vim a quarta vez que eu venho e não consigo pegar ficha para ginecologista Dentro do prédio, mães e filhos esperavam pelo pediatra A paciente reclama da falta de remédio Ela não pôde fazer o tratamento, já que não tinha dinheiro para comprar a medicação Está guardada a receita Não adiantou de nada Não adiantou de nada, está guardada Eu não tenho dinheiro para comprar mesmo, porque eu não estou trabalhando A diretora da unidade de saúde não quis gravar a entrevista Mas em conversa com a nossa equipe, negou as denúncias Com relação ao tamanho do prédio, ela diz que como o terreno foi doado pela comunidade Deve-se esperar a regularização dos documentos para que o imóvel seja ampliado